Salve, salve galerinha! Começando mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo vai ser a finalização do meu projeto, por isso que eu estou fazendo a abertura. E também, como o vídeo vai ser minha responsabilidade, eu pessoalmente vim falar pra vocês que fiquem ligados porque vocês vão ver o resultado dos meus três meses de projeto. Então galera, vamos começar do início. Eu nunca fui o tipo de pessoa que tinha autoestima muito alta. Sempre tive autoestima muito baixa, mas até então isso nunca tinha me incomodado. Até que eu atingi os meus 64 quilos. 10 quilos a mais do peso que eu ficava. Variava entre 54 e 56. 10 quilos a mais, que faz uma puta diferença. Tudo começou depois do casamento, porque também casamos no começo da pandemia. Além de estarmos em pandemia, todas as academias fechadas, eu saí totalmente da minha zona de conforto. Afinal, antes eu tinha minha mãe pra manter a minha alimentação saudável e tudo mais. Então eu não tinha mais ninguém pra ficar no meu pé. Era literalmente eu por mim mesma. Então se eu quisesse comer algo mais saudável ou alguma coisa do tipo, eu tinha que correr pra cozinha e fazer. Só que por estar no começo do casamento, tudo novo, eu queria aproveitar. Então eu literalmente meti o pé no balde. E pra ajudar, a gente também não estava indo pra academia, porque as academias estavam fechadas. As pandemias, na hora que eu fui me ver, eu estava com 64 quilos, autoestima lá embaixo, lá embaixo. Porque eu estava gorda e os meus parentes, amigos, enfim, todo mundo à minha volta. E as pessoas na internet enchendo meu saco, falando merda do meu corpo, falando que eu estava muito gorda. Então com a pandemia rolando, casamento, liberdade comendo solta, eu literalmente fiz o que eu queria. Meti o pé no balde. Só que chegou um momento em que eu me encontrei real no fundo do poço. Foi aí que eu me encontrava totalmente aflita. Eu sabia que eu estava no fundo do poço, só que eu não conseguia me reerguer. Eu não conseguia tomar o controle da situação. Foi aí que o Max entrou. O Max viu que eu estava completamente aflita e não conseguia tomar conta do que estava acontecendo. Ele pegou e falou pra mim, amor, vamos fazer o projeto, eu faço com você e nananã, me incentivando. Vamos, amor, você consegue. Coisa que ninguém nunca tinha feito antes. As pessoas só chegavam em mim e falavam, ah, Beatriz tá gorda, tem que emagrecer. Mas ela não vai conseguir emagrecer. Ela não sabe fazer dieta, ela não sabe treinar, Beatriz não fica sem chocolate, nananã. E eu acreditei tão fielmente em tudo que tinham me falado, que eu achei que era real. Até começar o projeto. Porque o Max me incentivando tanto, me colocando tanto pra cima, fez com que eu talvez acreditasse que eu fosse capaz. Mesmo no fundo acreditando que não. Mas por ele me incentivar tanto, estar tanto comigo, eu acabei começando. E na hora que eu vi as coisas estavam rolando, eu vi que eu conseguia sim. Que tudo que tinham me dito era mentira. E eu era capaz de fazer tudo que eu queria. Então ele me fez a proposta do projeto, a gente começou. No início eu não tava tão confiante, porque eu já tinha começado outros projetos antes. Mas talvez por conta da minha insegurança, eu achava que não ia dar certo, a gente ia parar e tudo mais. Só que aí a gente resolveu fazer um pouco diferente de antes. A gente falou assim, não vamos envolver ninguém, é só nós por nós mesmos. O Max com a experiência que ele tem na Maromba, ele montou treino pra mim, montou dieta e tudo mais. Me incentivou, ele literalmente foi o meu coach. O foco era eu alcançar os meus objetivos, sem precisar passar fome, passar vontade. Passar vontade é normal, na verdade, né? Mas enfim, eu poderia comer o que eu quisesse, mas de forma saudável e sem exagero. Até mesmo pra não criar rebote e eu voltar pro fundo do poço onde eu estava. Foi então que a gente começou com a dieta. A dieta foi bem simples. A gente cortou o açúcar, eu comi o mais saudável possível, sem ter aquelas restrições muito grandes. Mas também sem exagerar. E a gente tinha até uma refeição livre por semana. No começo foi bem difícil, porque poder comer chocolate e comer lanche e tudo mais, só um dia da semana e nos outros ter que ficar arregradinho, isso me custou um pouco de paz, vamos dizer assim. Porque além de ser muito difícil, principalmente pra mim, que quando eu fico de TPM, nossa, eu quero respirar chocolate. As refeições livres eram sempre muito intensas, porque eu falava, meu Deus, eu tenho que comer tudo que eu tenho que comer agora pra eu não ficar, passar vontade depois e nananã. E no final eu comia, tipo, metade de um lanche, três negocinho de chocolate e eu já estava, tipo, meu Deus do céu, porque desacostumei. Eu estava acostumada a comer pouquinho, comer saudável, do nada uma bomba de sódio com besteira, um monte de coisa. Mas eu não aguentava. E também, ter que manter a rotina mais saudável e tudo mais, eu acabei desenvolvendo o meu lado masterchef. Porque ou eu fazia comida fitness e gostosa, ou eu fazia uma comida fitness de qualquer jeito e ficava, tipo, ai meu Deus, eu vou ter que comer isso aqui e nananã. E aí eu desenvolvi o meu lado masterchef, inventava várias coisas e tudo mais. Saia ligando pra minha mãe, porque minha mãe arrasa na cozinha. E eu falava, mãe, me ajuda a fazer isso, mãe, me ajuda a fazer aquilo, mãe, como que faz isso? E aí ela me ajudava e tudo mais, e eu acabei desenvolvendo mais. E esse meu lado. Só que ainda falta muito pra chegar nos pés da minha mãe, porque a meta é minha mãe, porque minha mãe é zica demais, né? Além da dieta, a gente também começou a fazer cardio durante a manhã. Eu lembro que até no começo, a minha sogra e minha cunhada faziam as caminhadas com a gente pra me animar mais e eu confesso que eu sinto até falta, porque a gente começava o dia de maneira diferente, né? Eu começava indo caminhar, conversar com eles, espairecer e depois começava o dia. Começava até mais gratificante, sabe? Tinha até dias que por mais difícil que era acordar de manhã e fazer caminhada, o Max tava lá me incentivando, me acordava dando remédio, o maior carinho e amor do mundo. Mesmo nos dias mais difíceis, ele tava lá me incentivando, falando, vamos amor, você consegue, nananã. Afinal, era só o que eu precisava, né? Até mesmo nos finais de semana, a gente acordava de manhã e ia pro Taquarau pra caminhar e tudo mais. Fora que caminhar, quando se tem bastante gente volta, paisagem bonita, isso ajuda, né? Muito ainda. Além disso, a gente também fazia bastante HIIT. No começo, nossa, no começo eu morria. Era extremamente difícil. Eu perdi o fôlego, eu achava que eu ia morrer. Só que conforme a gente ia praticando, 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 chegou um momento, eu nunca vou esquecer, do dia em que eu concluí o meu primeiro HIIT inteiro. Sem exceção, sem um segundo a mais, sem um a menos, inteiro, perfeitamente. Me sentir a pessoa mais realizada do mundo, porque é nesses pequenos detalhes que a gente vê o quanto a gente vai avançando, né? E é lógico que não podia faltar os treinos. Eu também sou completamente grata à Evercris, porque se não fosse o Everton cedendo a chave da academia, a gente nem tinha onde treinar. Então, uma boa parte da minha evolução foi principalmente por ter ido na Evercris, mesmo em dias mais difíceis. E tinha dia que eu tava, nossa, de saco cheio, eu não queria treinar por nada na vida. Eu só queria dormir, só que eu tava lá e tudo mais, insistia no meio do treino, eu já tava fazendo na hora que eu ia ver. O dia tinha terminado, já tava no meio do meu cardio, já terminou no cardio. Então, tipo assim, eu agradeço muito a Evercris por essa puta força que eles me deram. Mas, com a correria, as coisas acontecendo, chegou até uma época em que a gente começou, a gente teve que trabalhar com o meu sogro, não conseguíamos ir sempre treinar. As coisas começaram a ficar mais corridas, os cardio a gente teve que dar uma diminuída e tudo mais, o podcast acontecendo, as coisas rolando. E, infelizmente, a gente teve que deixar um pouco de lado os treinos e os cardio, mas eu continuei fazendo a dieta, afinal, o que mais me ajudou nisso tudo foi a dieta, porque mesmo eu não ter feito as outras coisas, a dieta regradinha, bonitinha. E, por conta disso, de só manter a dieta, eu resolvi também usar outro método que me fez muito bem, até mesmo por conta da correria, que é o jejum intermitente. Por quê? Eu tenho hipotiroidismo, que é outra coisa que quem tem sabe o quão difícil é e tem que fazer um tratamento, tem que tomar o remédio tudo direitinho, bonitinho, pra facilitar o emagrecimento, porque quem tem hipotiroidismo tem dificuldade de emagrecimento também. E aí, eu tinha que tomar meia hora antes da primeira refeição, eu tinha que tomar um remédio. E, às vezes, eu tomava o remédio e esquecia na hora que eu ia ver, já tava na hora do almoço, eu já tinha que almoçar. Então, eu comecei a praticar o jejum intermitente, que foi algo que eu, particularmente, amei demais, porque eu não sou muito de ficar comendo de 3 em 3 horas. Eu optei pelo jejum intermitente e me dei completamente bem com isso. Pretendo continuar fazendo, porque eu acho que é o que me salva, principalmente além da dieta. E, no final, por mais que não estivesse treinando, fazendo cardio, eu tava fazendo dieta com a correria no dia a dia, fazendo jejum, eu consegui chegar no tão final resultado. Por mais que eu pudesse ter melhorado mais, eu poderia ter me esforçado mais, poderia ter resultados melhores, mas com as coisas que eu tinha à minha volta e tudo mais, com o Max me apoiando, me incentivando, é uma coisa que eu sou completamente grata, porque... Porque ele fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito, e como eu sempre fui o tipo de pessoa que tinha autoestima muito baixa, ninguém nunca confiou, não que nunca confiou. Mas eu sou uma pessoa insegura, eu tenho autoestima muito baixa, e eu já não boto tanta fé em mim. Então, como as outras pessoas nunca colocaram, o Max chegou em mim e falou, não, amor, você consegue, você é capaz, e nananã, eu acredito em você, eu tô com você. Isso fez total diferença, porque se não fosse por ele, talvez eu nem tivesse começado, tá ligado? Talvez eu estivesse mais na merda ainda hoje. Mas ele me incentivou, tava comigo, tava me apoiando, e deu no que deu, graças a Deus eu consegui alcançar o objetivo que eu tinha, e eu não vou parar por aqui, é lógico que eu já coloquei outra meta, e assim a gente vai, eu acabei pegando gosto por isso. Então, galera, eu não tenho foco de ser atleta, de competir, o que eu fiz foi mais por mim mesma, e eu gostei da ideia de compartilhar isso com vocês, até porque na época em que eu comecei, eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas, dizendo que também tem crise de ansiedade, que também sofrem com certos distúrbios que refletem no nosso físico, né? Então, eu não me senti sozinha, e gostaria que todos que me incentivaram bastante, que falaram que estão comigo, que sofrem da mesma coisa, saibam que também não estão sozinhos, e todos nós somos capazes. Mas é isso, galera, chegou o momento tão esperado, o momento de mostrar o meu shape, então, fiquem aí com o meu shape. Então, galera, esse é o meu shape, são três meses de projeto, e foi isso que deu pra fazer durante esses três meses. As regiões das quais eu mais perdi medidas foi a região do abdômen. Nossa, eu tava foda, né? Mas, enfim. A região das costas, mesmo em pé, tava, tipo, com um calumpinho aqui e lá. Uma leve dobrinha, e, tipo, fazia muito tempo que eu queria perder, e eu perdi. Também na região das coxas, não é à toa que eu perdi várias calças, e hoje em dia eu tentei usar as calças, as calças também estão até largas, de novo. Então, tipo, assim, alcancei a mesma coisa da época de escola. Antes de namorar o Máfia, eu tinha esse peso. Então, por conta de ter entrado nesse mundo agora, eu nunca fui de frequentar a academia, nunca fui de fazer muita atividade física. Eu não tenho massa muscular, então é uma construção. Comecei agora, comecei a construir agora. Também por conta de, no começo do projeto, eu fui na academia, mas por conta da correria, a gente indo pra São Paulo sempre, acabou que a gente ia esporadicamente na academia. Então, acabei ficando com a pele um pouco mais plácida, vamos dizer assim, um pouco mais mole em algumas regiões, principalmente na barriga, que foi onde eu mais perdi. Só que agora eu vou focar na musculação, eu não vou parar, eu vou continuar, quem sabe um dia eu não tenha um shape de respeito, né, uma barriga trincada, entendeu? Mas, como eu tinha dito pro Max, eu não pretendo seguir uma carreira de atleta. Então, eu não posso exigir tanto de mim, assim, se eu não vou levar isso como a minha vida. Sou uma pessoa normal, que tentou emagrecer, e eu gostei até do processo, então eu vou continuar pra evoluir, até porque se eu parar é perigoso até regredir, né? E eu não quero isso, eu não quero voltar a ter o corpo que eu tinha antes, porque, por mais que em algum momento da minha vida, minha autoestima só estivesse lá em cima, eu não estava bem muito comigo mesma, com o meu corpo, eu não estava me aceitando tanto. E hoje em dia, por conta de ter perdido peso, ter perdido medidas, principalmente, e também em peso na balança, né? Porque a gente que não é do mundo da maromba, acaba se resumindo muito em balança. Eu acabei atingindo o que eu queria, e não vou parar, mas também não vou levar uma vida de atleta, porque não é isso que eu quero, afinal, eu admiro muito quem faz, porque, nossa, não é muito difícil, mas não é o que eu quero pra minha vida, pelo menos não o que eu acho que eu quero até agora. Então, competir, mas sim fazer dieta, ser uma pessoa saudável em si, né? Isso é muito importante. Tchau, tchau.